neste 2014. O que é que ele traz? Que indicações é que nós temos? Há pelos próprios mundos? Que indicações é que teremos? Vou começar pela visão de estar ao nível de numerologia porque eu acabei de dar uma palestra de visão astrológica ligada a 2014. Assim, verificando que estamos no ano 7 e que corresponde ao arcane do carro, eu acho que entrámos neste 2014 com uma velocidade vertiginosa. As coisas estão a acontecer muito rápido, vai ser um ano de grande desenvolvimento, muita aceleração e é um ano que vai pedir muito por supressão de nós próprios. Desafios, busca de transcendência, Isto como síntese do ano de 2014. Se vermos a terminação, que é um 14, que dá 5, ou seja, é um 1 mais 4. Temos novas iniciativas também ligadas ao plano material. O 4 é o último algarismo, antes disso tem um 1. Então temos um dinamismo do 5, que apela à criatividade, à circulação de ideias também, e tudo em movimentos muito rápidos. Cada mês terá também a sua tona, porque fizemos associações, mas eu diria que dois arcanos do tarô bem presentes neste ano é o carro e a temperança. E ambos são arcanos de muita ligação e de avanços. avanços com o carro, ligações com a temperança, busca de criatividade, dinamismo, e por tudo a mexer para trás. Isto é sido as minhas primeiras palavras. Mas temos que falar também, não queremos falar do carro, sempre falamos da constelação do carro. Sim, claro, claro. Não é porque por trás do carro, temos uma torre. E portanto, esta velocidade que o Luís está a falar, e que esperemos bem que consigamos sair do marasmo, que estamos agora. Esperemos bem que sim. No entanto, esta velocidade, este movimento que o carro traz, pressupõe que façamos o nosso trevilhinho de carro, que é a torre, não é? Claro, o carro não pode ir descontrolado, senão acaba por sair, a sair dos seus limites, de modo que é necessário saber muito bem a direção, há motivação sim, para fazer coisas, mas é preciso estar focado nos ideais e nos obstáculos, e ter alguma sensatez pelo meio também. O que me preocupa também, um arcano no carro, é que ele fala de vitórias, é uma carta um bocadinho indélica, eu gosto particularmente do carro, porque ele logo ele nos é mexido, de facto. Mas é muito um arcano de conquistas mundanas, porque ele é o final do primeiro corredor, o que faz com que ele seja o espanto máximo do nosso ego, é a criação do ego até ao carro. Isso ajuda no processo de individualização, se fizermos para um paralelismo, que vai estar com o amor ante a encarnar, vai ajudar nesse fato. Exatamente. Mas há o perigo, temos de ter, se calhar, algum cuidado também com os nossos egos, porque esta crise tem tudo a ver com o materialismo, mas é a crise social, enfim, também pode ser um bocadinho do carro. O carro também vai desafiar-nos a esse ponto. O carro tem muito a ver com, no seu lado mais sombrio, tem muito a ver com a arrogância, com o materialismo, com a ambição, e isso é um ponto que nós estamos tendo muito cuidado do Arciano. Mas por isso está lá a torre, também a torre que nos fala em sinais de Deus, quanto a mim, avisos de verdade, ou sinais da verdade. E, portanto, é um arcante talvez temido por algumas pessoas, eu tantas vezes tenho falado sobre isso, exatamente, porque acho que quando nós fechamos certas portas, elas tornam-se mais perigosas. Eu acho que as portas que fechamos tornam-se uma espécie de divisões onde vai crescer o valor, as coisas perigosas, as coisas doentias. E, infato, falar na torre também, quanto a mim, falar por vezes numa carta de milagres, e por vezes, não será sempre, porque as revelações podem ser duras ou podem ser magníficas. Elas poderão ser, de facto, súbitas, os sinais que depois estaremos a precisar de nos orientar para este ou para aquele sentido. mas são sinais de uma forma ou de outra magníficos. Se forem pelo lado mais cinza, mais negro, das coisas difíceis, pronto, claro que nos farão sofrer e será uma caminhada mais difícil. Por outro lado, Elasile sempre tem esta possibilidade de nos abrir as portas para sinais que são de locais e de coisas magníficas. Eu penso que a torre nos abre na última linha talvez dos primeiros, não o primeiro, mas dos primeiros sinais das ligações de Deus. Eu digo a última linha, os últimos sete arcanos que vão desde o 15 ao 21, nos abre, de facto, um... possibilidades magníficas. De repente, é que quase estamos nós sossegados e aparecem sinais que não esperávamos. Sossegados depois de termos estado no arcano 15? Estive bem de sossego. Depois de ter... Também é verdade que estivemos entre o arcano 15 e o 6, não é? Só sigo. Pois, sim. Saltando. Saltando. Mas há talvez essa procura e, de facto, depois de termos estado no arcano 15 em que, ao mesmo tempo, eu penso que há um lado do medo. Se calhar não o vivemos, já não me parece que tínhamos vivido com a energia e a vontade e, sei lá, aquela ligação profunda que ele pode permitir a ligação à Terra, às coisas da Terra, mas vivemos pelo medo, pelo lado que nós devemos notar. O diabo, a própria palavra, é assustadora, depois a imagem é assustadora e, portanto, nós, se calhar, o ano passado vivemos pelo medo junto com outros números, claro, por eles que nós falámos, eu e o Luís dedicámos algum tempo a ele, porque também foi um ano de passagem, de morte, falando de algumas coisas. porque o curioso... É para a transfiguração, não é? É, quanto a mim, a temperança é que algumas pessoas não gostam muito de acharem que é lento. Esta questão do lento penso que é muito redutora para a temperança. porque a diferença é alquímica, é poderosa e algumas das alquimias até não serão tão lentes. Algumas serão, porque dizerão continuidade, trabalho, enfim, outras serão mais rápidas. e o 20 e o 12, perdão, o 20 e o 14, portanto, o 20, o julgamento que marca muito esta época toda em que vivemos, estes anos largos que vivemos. As relações sempre amadas. E as despertadas têm que acontecer? As despertadas têm que acontecer. As ligações com os outros. A libertação da escravidão. Pois. E a torre desbloquear as energias reprimidas. Isso. É um ano também para libertar muita coisa. Astrologicamente vai nesse sentido. Vai ser um ano muito forte para que a energia se solte e venha cá para fora. Agora, a forma como vem tem que ser temperada. Por causa da temperança e na astrologia temos um marco em balança também para adoçar a situação para equilibrar. Mas a temperança vem temperar e vem também dar força ao tempero do aço. Eu lembro desta imagem que arrastou para o Acme o temperar do aço é feito com opostos água e fogo. O temperar e pronto. Esta mistura bem feita que tempera o aço é um proteção químico. Portanto, às vezes para conseguirmos grandes alterações até temos que mexer com elementos que parecem ser agretivos uns em relação ao outro. Exatamente. Por acaso isso é o que vai acontecer astrologicamente este ano é muito marcado por uma cruz cardenal por quatro elementos todos. Capicórnio, balança, carneiro, por em baixo. Tem um potencial imenso. Tem um potencial imenso. Juntando com o número 7 que é um número mágico. O número 7 é um número talvez mais especial. É o número 7 mais 4 que é a ligação céu-terra. Temos todo o potencial para sair ou para menos começar a sair desta letargia em que nós temos agora. O 7 em meus sentidos é a busca de transcendência que é o que os gregos chamavam do herói. Exatamente. Isso. Temos que ir para além. E o 7 também é isso. Superar a nossa própria. Exatamente. E o 7 também tem o 7 por ver com muita coisa. os dias da semana 7 cores. Também tem a ver com o nosso processo evolutivo. Os 7 graus evolutivos. Em termos do coletivo se calhar temos realmente que fazer mais coisa que temos que ter a fazer. E a área da qual sabrás é exatamente o número de fazer isso. É trabalharmos a nós porque depois damos aos outros. O meu carro também tem essa pretensa. Pode dar um salto quântico. Exatamente. é verdade. Muito obrigado. Portanto, vamos lá ver se fazemos um pouco este resumo. Há esta questão de coragem da libertação também. A coragem e a libertação são de facto marcas que quando existem ao mesmo tempo medos e esses medos que ainda não terminaram são necessários. Também só há coragem quando existe medo. Claro. Se o medo não investisse não havia coragem. Não era necessário. Estaríamos a fazer as coisas de um momento mesmo as mais perigórias. Exatamente. O medo tem a sua função. Ele não pode controlar-nos a nós. É o que temos que controlar a ele. Se não existisse o medo é que era um dos casas e um dos punhascos e o... Bem, há uma luxadoria do bom dia que ele adiciona e dos aviões e tal. Mas pronto, não era... Estou falando do resto dos morpões. O que é que seria o que é que nós poderíamos dizer como os pontos fulcrais aquilo que era bom concentrar-nos neste ano? Bem, isto. Força. O que era bom concentrar-nos o que era bom o que é que o final porque depois existem de facto todos estes logos que vão ligar uns com outros talvez com mais importância de facto que outros não é? Mas no final o que é que este ano é o mais importante super sai? Visão concentração nos objetivos metas e o propósito ou seja, o querer chegar a algum ter uma meta e ter um objetivo a pessoa lutar para atingir essas metas ao mesmo tempo ter um espírito conciliador e aberto para interagir com os outros não levar só a sua adiante e se conciliar um lado de grande necessidade de evolução e desenvolvimento individual juntamente com um lado de conciliação e partizarias porque as duas coisas têm que caminhar juntas porque se houver um desequilíbrio de qualquer destas partes podemos ter assim como se já isso é um dos grandes perigos do carro eu concordo também com o que o Luís diz acho que quero acrescentar que na verdade antes de chegarmos às metas antes de conseguimos estabelecer objetivos nós temos que passar por uma fase do processo que é controlarmos as nós próprias isso é fundamental e na próxima com uma torre por trás nós sempre desafiarmos a limpar a limpar a limpar realmente o carro bem direcionado é invenciável tem uma força absolutamente maravilhosa mas antes de pormos essa força num objetivo nós precisamos ter um objetivo todos nós seja o mais abstrato ou o mais material todos nós temos que ter objetivo para nos levantarmos daqui a uma manhã mas eu acho que o grande desafio também é o domínio de nós próprios da nossa dualidade do nosso lado donar e soar a partir daí a partir do momento em que nós temos este controle sobre nós nós temos o controle sobre a vida sim essa disciplina não está sempre presente fundamental se tornamos estudantes materialistas tudo aquilo que é o seu lado de sombra e que também vem digamos deste ano que passou que é o tal diabo a carta do diabo que pretende controle mas é um controle que às vezes vai continuar a existir durante muitos anos sim mas esse controle este ano no fundo podemos se calhar pensar que ele ele é importante mas ele é importante por um lado até um certo ponto e que tem uma zona positiva negativa e então este ano eu penso que a questão de ator vem destruir esse excesso de controle porque nós precisamos de facto ter uma direção controlar a nossa direção que dá um excesso que se torna rigidez e a rigidez é perigosa sempre por isso a torre vem destruir construções que se calhar antes foram até importantes algumas delas pelo menos em determinada época em determinado momento foram importantes que nós quisemos preservar mas subitamente há uma torre que vem o pompeiro aliás o nome de raio em vez de torre que algumas pessoas oferecem para esta carta que é o raio que ilumina o raio ligado aos deuses aos Júpiter aos deuses então cuidado com os excessos nada de cometerem excessos porque pode ser implacável sem dizer estamos a falar quer a nível individual quer a nível coletivo mas há sistemas que exageraram sentimos isso uma das questões que nos leva aqui hoje a falar se calhar sobre estas práticas é termos sentido esse exagero esse exagero é do controle do controle que já não é coragem já não é o atrevimento de avançar com coisas já é curiosamente é um controle que retira a coragem e que retira a iniciativa o poder é uma luta de poderes eu acho que é um lado também para nós aprendermos a delinear a perceber o limite entre a determinação e a obstinação o carro também pode ser a obstinação eu estou a ver se não tranquilo e isso é claro quando nós estamos rachando de uma parede qualquer é a torre exatamente é a torre portanto também é muito importante lá se perceber temos método é fundamental mas sermos flexíveis também para percebermos que se calhar não é por aqui se calhar tem que ser mais contornado tem que ir por outras vias para deixar lá um carro tem esse ferido de vir não é sempre em frente é como eu quero há aqui muito muito patente a questão do ego eu consigo que é ótimo bem entusiado é fantástico é excesso pode conduzir a erros muito dolorosos ok nós temos aqui uma assistência alguém da assistência quer pôr alguma questão sobre isto e aproveitar temos aqui coragem coragem pôr em uma questão alguém quer saber não é uma questão é mais acrescentar alguma coisa por isto é um mundo que também eu ainda estou a descobrir e estou muito atenta a essas ligações que fizeram dos arcanos eu também tenho carta de concessão e às vezes gosto de carregar meu favor obviamente que o povo é agora ao jantar porque de repente agora há a lei que não me dou não é e há aquele grau de alquilémia que é mais baixo e então estampamos sempre o que me parece em relação a tudo o que estamos a dizer não deixa de ser um ciclo é toda uma aprendizagem enquanto seres humanos que somos todos e falamos sempre muito do crise crise e eu dizia desde sempre digo quando eu vou dizer que a crise está na cabeça das pessoas desculpem a crise está na cabeça das pessoas psicologicamente há muita coisa que nós temos que abrir de facto se calhar temos que sair da torre temos que carregar no acelerador eu li outro dia por exemplo uma informação de que os portugueses sorriam muito pouco e é verdade e de vez em quando alguns portugueses destacam-se porque sorriam demais e esses que sorriam pouco por vezes dizem bem muito pouco preciso pelo menos às vezes eu nem dizem isso e eu parece que há todo um processo de aprendizagem e de construção pessoal que está muito em choque pensou com esta cultura do século XXI que é absolutamente todoocêntrica e daí também este crise simpácia esse marasmo essa liturgia que todos estamos a passar porque tudo começa por nós é um processo de dentro para fora se eu não sorrir para esta pessoa e me puser assim com o ar que arranca de olhar para ela quer dizer provavelmente ela vai-me devolver exatamente a mesma coisa todos nós somos espelhos já dizia Luís Francisco Rebelo que era um dramaturgo português como sabe escritor que a nossa vida é como um jogo incesante de espelhos estamos constantemente no palco e na audiência e por vezes os papéis também se invertem pronto não tem nada enfim muito esotérico e obviamente acordo com aquilo que vocês estão a falar os gregos enfim todas essas energias que têm de ser canalizadas evidentemente mas passa muito por uma questão pessoal somos nós é dentro de nós sai de dentro para fora não é de fora para dentro porque senão então nunca mais vamos falar de um fato e a crise é essa portanto eu até fico contente que seja o carro a torre não merece estamos a contar a torre a ciência tudo é aprendizagem portanto o que nos mata fortalece mas não foi isto desculpe Isabel agora ainda aproveitando já que Isabel e nós iremos estar a seguir num apontamento também sobre o Tarot de Portugal de que Isabel é coautora e então qual é o carro por senão dizem que é o carro o carro aqui é uma figura ribatejana não sei se já é para começar a falar por aí fora não é é uma figura ribatejana é o Campino não dá para ouvir eu tenho ali maior traz-me aí é esta chama-se a viagem não se chama o carro porque de facto trata-se de uma viagem não é de uma vez tem dois cavalos um é branco e outro é preto porque a nossa vida é feita disso mesmo é alfa e ómega uma moeda tem duas faces há o bem e há o mal lindo e yang e por aí fora por aí fora e esta figura é a do ribatejana que é uma zona do país que eu adoro e portanto eu gosto desta cultura dos cavalos também e portanto tenho a pressão de ser a viagem a viagem e é uma zona plana não quer dizer que não haja acidentes também também há portanto o curioso eu queria aproveitar aqui sobre só um apontamento que e será iremos falar sobre o Tarot Portugal noutro apontamento ainda esta noite mas e esta questão curiosa também de facto de ser a viagem porque de facto é uma cada vez que nós renascemos e há muito renascimento na carta 14 de 2014 a carta 14 da temperança ela vem depois da morte portanto é uma viagem nós renascemos e atrevemos a fazer uma nova viagem a redescobrir as coisas e a transformá-las e tanto o carro como a temperança tem isto que eu acho que nestes momentos já mais finais desta conversa que eu queria referir que é o ter está-se na mão assim como o carro e a ideia e não propriamente as redes só alguns morais as redes na mão mas esta questão da vida nas nossas mãos o apropriar-nos ou reapropriar-nos da vida sim, sim claro sabermos que somos mais do que matéria temos algum objetivo de cumprir alguma coisa que nos lança para frente que nos incita a realizar algo a nos segurar a nós próprios isso está bem explícito no carro e esse é algo de trabalho individual o carro marca na primeira sequência no primeiro centenário fechando as primeiras sete cartas como se fosse o processo de individuação mais forte que é trabalhar com os opostos e desenvolver uma vontade e uma maestria para poder realmente sair do senso comum ir mais além eu queria só relativamente aquilo que Isabel falou Isabel disse que aquilo estava mais na nossa mente eu não concordo totalmente consigo porque eu até vivo perto de uma estação de comboios e cada vez tem gente tem mais gente lá e há famílias inteiras e eu estou ligada a uma vez em quando consigo ir fazer esse trabalho e cada vez há mais famílias na rua são pessoas que não têm qualquer apoio do Estado negocios familiares que fecharam a Caritas e outras infecções não têm mãos a medir curiosamente a solidariedade também aumentou em Portugal o que é o que me permite saber portanto eu não concordo totalmente com aquilo que diz aliás o Luís Luzino há muitos anos que nos avisou que o potão ia entrar em Capricórnio portanto precisa levar uma grande volta e continuar a dar uma grande volta em termos de países quem sabe que eu sou uma otimista não sou nada pessimista mas que nós estamos numa crise estamos numa depressão coletiva acho que é evidente não sorrimos porque não temos muitos motivos para sorrir nós nunca fomos muito sorridentes ao contrário dos espanhóis e dos italianos não é? que falam alto e que são leis isso nunca não é a nossa natureza não é a nossa essência neste momento se calhar já temos motivos para não sorrir de qualquer modo a aposta e o desafio é voltarmos a sorrir apesar de tudo apesar de tudo voltarmos a sorrir e perceber quais são os desafios que estão aqui porque é que nós estamos assim o que é que se passa aqui isto é uma crise financeira só ou isto é uma crise social e uma crise profundamente espiritual como o Luís estava a dizer estamos a perceber que somos mais do que um ser na terra não é? como eu gostaria de dizer não andamos aqui a pagar a renda de casa carta do julgamento não vier a isso não vier a isso não vier felizmente realmente há esse peso e esse peso este peso tem uma razão de ser e seria bom que nós rapidamente percebêssemos qual é a razão para isso é um desafio alguém no outro dia me dizia que claro que estamos sim a fazer mudanças intencionais para alguém pronto alguém que quer mudar o mundo e porque os recursos não faltarão da maneira como se diz poderão vir a faltar sim se veríamos mal claro a ecologia todas essas questões e quase não são da fantasia até mas digamos que ainda não chegámos felizmente num ponto de catástrofe todo não mostrou o seu pior e é um tal momento porque se nos lembrarmos há 100 anos era a guerra a primeira guerra mundial de 1914 outro ano de 1914 o sol naquele caso o 19 do sol em 1914 agora temos o 20 mas há qualquer sol um sol que eu várias vezes digo pode ser brilho pode ser tem mar se nós estamos preparados não estamos preparados para a luz vamos entrar no processo contrário anti-nude quase foi o que aconteceu a temperança em vez de juntar dividiu quis-se e no fundo há um dividido também 6 ou 1 agora ok portanto tivemos essa prova curiosa não é felizmente eu espero e não creio que existe este ano essa guerra mundial tem que poderá sabemos que há sempre um risco mas também temos o risco de encontrar excelentes soluções eu penso que nós trabalhamos nestas áreas devemos sempre lembrar isso sabemos o perigo das coisas mas devemos sempre lembrar o brilho dessas coisas porque para o perigo nós temos noticiários que falam só das coisas negras é o tal controle que estávamos a falar a pouco não é o controle que estávamos a falar a pouco controle sim controle pela escuridão pelo medo e há necessidade de que haja pessoas que mantenham que tenham os seus medos que todos nós teremos mas que mantenham brilho não se esqueçam desse brilho isto irá ao lado do escuro pronto acho também a leitura sobre o brilho que vai ser tudo bom e que não precisamos de fazer nada a luz chegará naturalmente e é perigoso não há nada sem trabalho e o carro mostra isso não é? o carro é uma carta trabalhosa há a parte da torre que nos ajuda e nos empurra para algo o carro é uma carta trabalhosa para falar nisso já que se fala tanto da democracia participativa o carro pede uma grande participação individual de todos cada um faça a sua parte o Mahatma Gandhi disse exatamente isso se queres mudar o mundo começa a partir é tão simples como tudo isso não vamos estar a trabalhar para fora quando nós eu digo isso muitas vezes nas minhas consultas principalmente em mulheres muito trabalhadoras muito maternais algumas já avós que dão 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 mas depois não recebem há aqui um desequilíbrio grande e eu sei muitas vezes a atenção agora tem que se concentrar em si aliás nós temos sempre que concentrar em nós primeiro e isto não é o processo egoístico ao contrário do que pode aparecer não é de todo mas se nós não estivermos bem como é que nós vamos dar aos outros isto é um princípio egoístico e que acho que tem que estar sempre constante na nossa vida se nós passamos a vida a dar não temos tempo para receber e vamos estar sem ter esforço a ajuda que nós vamos dar nem é uma ajuda assim tão válida quanto isso não é? e entre o equilíbrio da temperança pronto penso que ficamos com esta mensagem com estas várias mensagens que aqui deixamos e que são importantes num arranque deste arranque também do ano esta coragem de arrancar e pronto claro que vai haver digamos o lado escuro agora que ele não nos deixe também cair contactamente nessa escuridão e que eu acredito que realmente precisamos continuar a sair do carro também tem essa força de se mostrar de sair a própria torre eu já vi uma imagem magnífica da torre em que há um casal dos enamorados que saem da torre não há destruição há luz sim mas eles saem da torre libertam se deixaram de estar lá dentro de jantes no enclausuramento a torre também é a libertação precisamos de muita libertação pronto e essa penso que é uma mensagem forte este ano e claro iremos dando outras mensagens e estaremos estando todos nós aqui disponíveis para quem quiser ir até nós além desta jornada que é também a jornada de herói todos nós somos heróis todos nós temos esse potencial que é o magia papisa todos nós temos esse potencial há que trabalhar como tudo é preciso prática mas queria só finalizar dizendo que apesar de dar trabalho a disciplina o que é novamente traz vitórias para as vitórias nós pensámos que é o 7 o 7 é um número mágico é um número místico portanto ele vai nos trazer qualquer coisa de muito bom este ano assim nós consigamos perceber obrigada obrigada então obrigada bem bem obrigada obrigada